Atenção Kranzebeck, ao top de 4 já vai, já, 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 já vai! Atenção Kranzebeck, ao top de 4 já vai, já, 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 já Money, que é good, nós no rap De nós revasso, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de orcar Money, que é good, nós no rap De nós revasso, nós não tava aqui orcando O nosso orque é pleado Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, desgraçada, quer Televisão, micro-ondas, micro-fície, microscópio Limpa-vidro, limpa-chipro e facasquinho Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chucha no meu colo Caio e peleia como aquele ditado que já dizia Pau que nasce todo, bicha fora da bacia Money, que é good, nós no rap De nós revasso, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de orcar Money, que é good, nós no rap De nós revasso, nós não tava aqui orcando O nosso orque é pleado Eita Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, desgraçada, quer Ombro, vision, frigida, celular, masterline Camisinha, camisola e cami-cabi Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chucha no meu colo Caio e peleia como aquele ditado que já dizia Pau que nasce todo, bicha fora da bacia Money, que é good, nós no rap De nós revasso, nós não tava aqui pleando Nós precisa de orcar Money, que é good, nós no rap De nós revasso, nós não tava aqui orcando O nosso orque é pleado Money, que é good, nós no rap De nós revasso, nós não tava aqui pleando Nós precisa de orcar Money, que é good, nós no rap De nós revasso, nós não tava aqui orcando O nosso orque é pleado Money, que é bom